Sabe de uma coisa, Antônia? Eu gostei muito de você quando a professora disse que era aluna nova. Obrigada por ser meu amigo, Jorge. Jorge, por que está conversando com ela? Vamos comer pipoca. Prefiro ficar com a Antônia, Verônica. Puxa vida, Verônica, acho que o Jorginho trocou você por ela. Não, ninguém me troca. Muito menos por essa menina feia e negra. Rapaz! Meu amor, o que houve? Por que está toda suja? Eu não quero voltar para esse colégio. Aqui todas as crianças são muito mais, me chamam de negra. Uma menina muito má me empurrou. Ah, não liga não, amor. Deve ser alguma menina que tem inveja por você ser tão bonita. Não acha? Bem, vamos para casa para você tomar um banho e comer. Papai, antes de irmos, quero ir à casa da minha amiga Guadalupe. Ela gosta de mim, sem importar a minha cor, que eu seja negra. Vamos. Vamos, papai. Eu quero ver a minha amiga Guadalupe. Nós vamos outro dia, filha. Nós não temos o endereço. Não sabemos onde mora. Eu queria vê-la hoje. Olha, fica para outro dia, porque agora você tem que tomar banho, trocar de roupa, comer, fazer o dever de casa. E eu tenho que ir visitar uma amiga numa clínica. E quem é ela, papai? É uma amiga de quem eu gosto muito e que talvez algum dia eu te apresente. E quando apresentá-la, você vai ver como você vai gostar muito dela. Tá, papai. Eu vou gostar muito dela. Boa noite, que vai gostar da minha amiga? Sim. Vem.